Aviso, inimigo se aproximando. Estamos vendo uma movimentação no telhado. Parece que estão com granadas. Aviso, inimigo se aproximando. Estamos vendo uma movimentação no telhado. Parece que estão com granadas. Vamos lá, vamos lá. Bona tira! Destrua! 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 Eles vão só ficar atirando. Continuem mandando barro. Olha para a direita! E se mais um tiro, vamos se arrepender de ter vindo aqui. O inimigo se aproxima. Estamos vendo uma movimentação, telhado. Parece que estão com granadas. O inimigo se aproxima. Temos um agente a caminho para ajudar na 84. As entradas estão bloqueadas. Division? Essa foi a melhor notícia que eu recebi no último mês. Olha o estacionamento lá atrás. Ouviram isso, agente? Já sabem o que fazer. Vá pegá-los. Inimigos adicionais se aproximam. Vá pegá-los! Vá pegá-los! Central do Brooklyn, aqui é o comandante da Division. Temos um agente a caminho para ajudar na 84. As entradas estão bloqueadas. Division? Essa foi a melhor notícia que eu recebi no último mês. Olha o estacionamento lá atrás. Ouviu isso, agente? Já sabem o que fazer. Vá pegá-los. Vá pegá-los! Inimigos adicionais se aproximam. Inimigos adicionais se aproximam. Tem um teatro da Robin تع Vá! 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 Atenção, ele puso a caminho. Atenção, ele puso a caminho. Atenção, ele puso. Atenção, ele puso a caminho. 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 Atenção, ele puso a caminho.